Deus Deixou Uma Obra 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 A salvação que nos cuidava por Jesus Nós temos que anunciar Este é o chamado É tempo de colher, é tempo de ganhar As almas que Jesus comprou O sangue do trabalho Deus deixou uma obra para cada um cumprido E esta obra é o chamado para o crente agir Deus quer ver os tutus Quero saber o que você plantou É chegado o tempo em que Deus vai sacudir Todo aquele que a sua obra não cumprir A senhora é grande Porque são aqueles que querem trabalhar Se você semeou Chegou a hora de colher Qual será o que está a colher O Senhor da Senhora Lá vaga com a recompensa Qual será o que está a colher Um coração de Deus Bate forte pelas vidas Que nós temos que ganhar Para que a썹 O Senhor da Senhora Som 들�era Um coração de Deus